Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo novo aí no canal TNF, o segundo vídeozinho do dia E eu resolvi fazer aí essa escolha de jogador 80+, acho que foi umas 5, 6 vezes que eu fiz aí E vou falar um pouco sobre esses DMs, falar se eu acho que vale a pena fazer ou não Antes de seguir aí com o vídeo, se você é novo, convido você a se inscrever no canal Lembrando também que nós temos nosso canal de lives, que se chama Lives do TNF aí no Youtube O link está na descrição desse vídeo, temos também o grupo do WhatsApp na descrição do vídeo Também você pode entrar, você é muito bem-vindo lá, grupo de resenha E temos aí a escola de trade do grande apoiador do canal Leandro Santos O lugar pessoal onde você pode ganhar muitas coins com a trade, ele passa dicas diárias para os alunos dele Eu faço trade há muitos anos dentro do game, estou sempre analisando o conteúdo que ele passa para os alunos dele E é um conteúdo de primeira mão, lembrando que os planos dele são menos de R$1 por dia, é bem barato Avisa que vem do canal TNF que você também estará ajudando a gente, beleza? Então pessoal, escolha de jogador 80 a mais, o que falar cara? Eu tenho uns, acho que foi 5 ou 6, vamos dar uma olhadinha aqui se não me engano São 6 no total, tá? Eu vou primeiro falar sobre os DMs, depois a gente volta para abrir isso aqui E por que eu não fiz 10, 15, 20 cara? Porque realmente esse tipo de DME limpa tudo as suas forragens Então assim como eu fiz hoje mais cedo aquele, lembrando que eu estou em uma conta reserva, não é na conta principal Assim como eu fiz aquele 7 melhorias 81 mais da La Liga, né? E limpou todas as minhas forragens, 8.4, 8.3 Agora, né? A gente vai tentar ver se consegue recuperar alguma coisa no 80 a mais Eu aconselho pessoal que quem for fazer esse DME, sempre fazer esse tipo de DME com jogadores inegociáveis, né? Porque se não, cara, é muito difícil de dar bom Eu sei que eu posso abrir aqui de 6 e sair muito bem, como já aconteceu em vídeos passados meus Ou em live de eu tirar muito jogador bom no 80 a mais Mas a verdade é que nem todo mundo tem a sorte de tirar jogadores bons E eu ultimamente não tenho tirado nada bom também, né? Juntando todos esses DMEs, o que eu acho mais interessante é o 80 a mais E a melhoria dupla, o 80 a mais da La Liga, pessoal Também é uma interessante de se fazer, tá? Porque ele pede 5 raro e o resto pode ser ouro comum E lembrando que ele é da La Liga, então, né, cara? Tem chance de vir um jogador aí bacana, totes Já esse 80 a mais, ele pode vir de qualquer Liga, inclusive totes da Liga aí de Portugal Então, vai dar sorte, beleza? Vou começar a abrir os pick player aqui, vamos ver se a gente tem sorte Lembrando, pessoal, deixa nos comentários quem foi o melhor jogador Se você fez, quantas você fez e quem foi o melhor jogador que você tirou, beleza? Vamos começar aqui em ordem, da esquerda pra direita Vamos lá Primeiro X apertado Ó, já começa muito mal já Zarrar, não, aqui você tem que tirar pelo menos um cara 8-4 pra se pagar o DME mais ou menos Ou até mais do que isso, vamos ver o próximo Pô, bom, uma cartinha informe Já tenho repetido, até vou ver se eu não posso vender a que eu tenho Tomara que sim, né? Não posso É, vou ter que usar no DME futuro isso aí Vamos tentar mais uma? Vamos ver Ó, uma 8-4 Até então tá bom, pessoal, não tá ruim não, hein? Vamos lá, EA Manda, manda um TOTS, EA Pode ser até da Liga de Portugal Tá, Gliafico já é ruimzinho Vamos pular pro último aqui pra ver? Vamos, EA, vamos, EA Uma cartinha laranja Que não vale nada Não posso estar aqui em Excel Se pudesse valeria a pena Mas como não pode Vou ter que pegar o 8-3 E pra encerrar a última Vamos ver quem é que vem Com a Sense e o Kid Jairo O Kid Jairo é mais interessante Porque é zagueiro Então tá aí, pessoal Se você parar pra ver mesmo Realmente, cara Não foi bacana Não se pagou, tá? E é aquilo que eu esperava mesmo Realmente é pra tirar Muitas suas forragens, né? Infelizmente, cara É complicado A EA não tá dando Muita oportunidade De tirar jogadores bons Vamos ver de repente Se a gente consegue, né? Eu não sei se eu tenho Forragem o suficiente Pra fazer o Melhoria 81+, Mas vamos arriscar Já que a gente já fez Na outra conta, né? Perdido, perdido e completo Então aqui Igual eu teria que dar Que que saiu naquela cartinha Informe que eu tenho lá, né? Mas não tem problema Deixa eu ver se eu tenho Jogadores pra fazer esse D6 Se eu tiver Eu vou arriscar mais uma vez aqui Vamos tentar a sorte, tá? Pra o vídeozinho Não ficar muito pequeno A gente vai tentar abrir aqui Vai tentar não A gente vai conseguir Porque eu acho que eu tenho jogadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dá pra botar um 8, 5 Aqui se eu não tô enganado 9, né? E a gente pode colocar 2, 8, 3 10 1 É, acho que 2, 8, 3 Será que vai dar? Vai dar Tá aí, vamos tentar a sorte Aqui nesse também, cara Eu, sinceramente, pessoal Não vale a pena Fazer o DME, né? Quando eu ver Eu tinha um cara bom aqui Eu mudo de ideia Mas, cara Antes de ver O jogador bom Eu não acredito Que vai dar muito bom, certo? Eu vou dar Kicksell naquele jogador Que depois se quiser Recuperar a outra hora Vou poder recuperar, né? Então vamos ver Se a EA Se redimem aqui Já que no Pickplayer foi muito fraco, né? Vamos tirar esse aqui Esse informe aqui Vamos dar Kicksell Vamos ver Pô, EA Pelo menos O Totsinho da LaLiga, EA Vamos lá X apertado Vamos ver Por favor, EA É Tots Minha nossa Caraca Eu jurei que era o Vini Jr Minha nossa senhora Caramba Cara, o Militão Tá bom demais Tá bom demais Só que assim, cara Pô, jurei Que era o Vini Jr Nem me lembrei do Militão Na hora, sinceramente Cara Bom demais Lembrando que o jogador Custa uma nota preta 390 e poucas mil moedas Sensacional Sensacional Muita sorte Eu não ia nem fazer Esse DME, cara Mas é aquilo, cara Você me pergunta Vale a pena fazer? Ah, cara No meu caso, valeu Mas você tem que ter muita sorte Agora eu posso colocar ele aqui E vender esse jogador aqui Que não tá valendo mais nada Mas enfim, né Mas poderia ter dado muito errado Galera, o vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Lembrando que depois A partir das 10 tem a live Das 10 até 1 da manhã No canal Lives do TNF O link tá na descrição desse vídeo Tamo junto E até o próximo vídeo E aí, GG Ou não foi GG? Valeu, galera